Esta atividade na Casa da América Latina nasceu do primeiro evento de Going Caribbean e fiquei muito contente de saber que a Casa da América Latina teria localizado esta atividade aqui. Portanto, teremos convidado a um escritor Amir Baird, que mora em Berlim, mas pelo nosso pessoal, que estão no mundo. Então, vocês querem ter canceira viajar em Berlim, a planear. Vocês como forçam aqui a presença do escritor Canama, Luiz Pulido Hidre? Luiz Pulido Hidre é uma novela que nasceu, quando se escreveu em Berlim. É uma novela na qual eu tento de recontrar na memória, na memória, na memória, na memória, na memória, no que para os panameños praticamente não existe, em certa maneira, que é a história, o passado. Não é que eu quero ser nostálgico, mas eu penso que a nostalgia também tem um lugar em nossos países. Panamá, a cidade de Panamá, é uma cidade que está na casa do futuro, e não importa a que preço. Então, nos últimos anos, Panamá mudou enormemente seu paisagem urbano da cidade. Panamá, é um paisagem que... Panamá, é um paisagem que...